Olá, esse é o Pesquisa em Pauta, que vai abordar os métodos de análises biomecânicas, que são análises quantitativas em esportes e na dança. Estou recebendo aqui a Carol, muito obrigado pela sua presença, queria que você contasse um pouquinho aí da sua trajetória acadêmica e profissional e como é que você veio parar aqui na Unicamp. Bem, eu sou Ana Carolina Rodrigues, sou fisioterapeuta, me formei no Paraná, na Unioeste, e desde a época da graduação eu fui sempre me envolvendo com essa parte acadêmica, em trabalhar com pesquisa, tanto com pessoas que já apresentavam alguma alteração, então, por exemplo, já cheguei a trabalhar com crianças com paralisia cerebral, com idosos que tinham AVE, e fui sempre enfocando nessa parte acadêmica, desde a época da graduação. E aí eu escolhi vir para a Unicamp, para fazer o mestrado, quando eu entrei em contato com o professor Sérgio, porque eu queria entender um pouco mais a biomecânica do movimento, independente se era num movimento com algumas pessoas que já tinham alguma alteração funcional ou também com atletas. E já no mestrado a gente acabou trabalhando mais com o esporte, quando eu comecei a avaliar o desempenho muscular de atletas de futsal feminino. E desde a época do mestrado foi um pouco diferente, assim, a gente teve que estudar um pouco mais essa parte de instrumentação, entender um pouco mais de matemática, que não faz parte da minha base de graduação, entender também mais essa parte de biomecânica, porque quando a gente conversa biomecânica, às vezes entre físico e educador físico, a gente vê algumas diferenças, o que não deveria ocorrer, porque os conceitos são muito bem pré-determinados. E aí eu quis estudar mais essa parte de biomecânica e tenho focado mais na parte do esporte. No mestrado, então, como eu comentei, eu vi o desempenho através da avaliação por dinamometriz ou cinética. É uma avaliação que tem sido muito utilizada, tanto na parte acadêmica quanto na parte prática, em clubes. Só que, diferente do que a maioria das pessoas, dos pesquisadores e dos próprios clubes acabam utilizando, que é olhando apenas um valor específico desse desempenho muscular, a gente quis olhar um todo. Então, a gente olhou como é que se comportava realmente esse desempenho dentro de um movimento. Então, não pegar um ponto específico de uma avaliação, que é muito interessante, que pode nos trazer uma grande quantidade de informações. E aí a gente começou a olhar esse todo para trazer um pouco mais de informação a respeito, no caso, da modalidade do futsal. Já no doutorado, e quando eu defendi o mestrado, a gente sempre teve uma grande parceria com o professor Sérgio Piedade, que é da Medicina, aqui da Unicamp. E nessa conversa que a gente já estava trazendo, desde a época do mestrado, eu acabei entrando no doutorado sobre a orientação dele, mas com co-orientação do professor Sérgio Cunha, porque a ideia é continuar nessa avaliação desse desempenho, conhecer mais o movimento biomecânico dentro do esporte, mas devido à minha formação, sempre pensando em prevenção de lesão. Eu, como fisioterapeuta, sempre penso em prevenção e recuperação de lesão. Então, a gente está tendo essa parceria de investigar melhor isso, mas tendo que voltar um pouco antes. Então, o que realmente interfere no desempenho de um atleta? Então, quando a gente pensa nesse desempenho, o que deveria estar equilibrado? O que a gente precisa ter de estabilidade? No caso do meu estudo da articulação do joelho, para que a gente pense em prevenção de lesão, para que não tenha uma sobrecarga. Então, dentro do doutorado, a gente tem esse enfoque de verificar essa estabilidade da articulação do joelho de atletas de futebol e com enfoque de tentar fazer uma relação de várias variáveis que a gente tem. Então, a gente tem desempenho, pensando em equilíbrio muscular, a gente tem alinhamento, que pode estar interferindo também nessa estabilidade. A gente tem, no caso do futebol, a gente tem um histórico de lesão de atletas. Então, é pegar variáveis e fazer uma relação, montar um banco de dados desses atletas, pensando sempre em que? Em prevenção, recuperação de lesão, pensando que um dia esse atleta vai voltar para a sociedade, a gente tem que pensar que ele tem que voltar com uma qualidade de vida. Então, é pegar todo esse histórico, esse banco de dados desses atletas e verificar o que a gente pode estar contribuindo nesse intuito de prevenção de lesão, que hoje é algo que todo mundo está preocupado, não só dentro do esporte, mas no cotidiano também. E pensando nisso, a gente tem uma parceria com o pessoal do Red Bull Brasil, aqui de Campinas, que é onde a gente está fazendo toda essa montagem desse banco de dados, vendo esse histórico de lesão, vendo esse desempenho, esse equilíbrio muscular desses atletas e fazendo toda essa busca para tentar entender de que forma a gente, como se comporta esses atletas, o que isso pode estar levando de prejuízo, de lesão para eles e tentar enfocar nessa história, nessa ideia de prevenção de lesão e recuperação das lesões já pré-existentes. Essa parceria com o Red Bull é uma coisa inédita dentro do laboratório e da Unicamp mesmo. E quais são as vantagens de fazer uma parceria desse modelo com o clube empresa, já que a nossa perspectiva é trabalhar sempre na série de tempo, ao longo do tempo, para poder tentar entender essas questões relacionadas à lesão e ao desempenho. É interessante porque a gente consegue ter um acompanhamento de um clube, então a gente tem um acompanhamento desde a base, a gente consegue ver qual é o treinamento que eles estão tendo, qual é o desenvolvimento de lesões que eles estão tendo dentro da partida, dentro do próprio treino. Então a gente vai tendo um acompanhamento desse atleta, porque tudo bem que existem muitas lesões que estão relacionadas com um trauma direto, ou também com um trauma indireto, mas a gente tem que entender todo o mecanismo que ocorre. Se a gente fala em prevenção de lesão, a gente tem um... É muito grande essa prevenção de lesão. Então a gente conseguindo acompanhar esse atleta e vendo muitas variáveis que podem estar influenciando nisso, e esse acompanhamento a longo prazo, dentro do clube, ter essa, não só percepção, mas conseguir observar como é que está sendo feito esse trabalho, a gente consegue contribuir e ter uma informação melhor, mais quantitativa dessa relação de desempenho com estabilidade, com prevenção de lesão e pensando na qualidade de vida desses atletas. Você tem tido uma boa aceitação dentro dessa parceria, você tem sido muito bem recebida lá pelos nossos parceiros. Como é que você vê isso como uma fisioterapeuta que não é do meio do futebol, está num clube de futebol junto com profissionais altamente capacitados do futebol, como é que é essa inter-relação, essa conversa com o pessoal do futebol e você com a sua formação acadêmica? Essa conversa com eles tem sido muito interessante e de grande valia, porque, um, porque só eles terem falado com a gente, ter entrado nesse projeto, ter tido essa parceria, já mostra o interesse deles em entender mais, não ficar só no achismo, tentar entender o que está acontecendo. Então, a gente está tendo uma conversa muito interessante com eles, do ponto de vista tanto da parte do departamento médico, com os próprios fisioterapeutas, o pessoal do desempenho, da parte do laboratório de desempenho, que é exatamente isso. A gente tem um atleta, existem muitas coisas que interferem no desempenho dele, se a gente pensa numa empresa, o que ela quer é que ele não tenha lesão, porque se dá lesão, ele fica um tempo parado, isso gera um prejuízo, isso é um prejuízo para o clube, é um prejuízo para o próprio atleta, dependendo do tipo de lesão também. Então, essa parceria tem dado muito certo, a gente está sempre conversando, a gente está fazendo a parte de avaliação, e a gente senta, conversa, vê o que isso realmente representa, o que isso pode ajudar para eles, quando eles forem implementar no treinamento, ou na própria recuperação, está recuperando, mas está recuperando da forma correta, o que a gente pode fazer para melhorar essa recuperação dele, não no sentido só de diminuir o tempo de recuperação, porque também não pode ser de uma forma muito acelerada, mas que ela ocorra da melhor forma possível para o atleta, e que ele não fique muito tempo parado. Então, está sendo uma parceria muito interessante, está tendo um espaço muito grande para a gente, para estar tendo essa relação entre nós, da parte mais quantitativa, de pesquisa, com eles, da parte prática. Você está sendo precursora de uma ideia já antiga, dentro do laboratório, desde a fundação do Laboratório de Instrumentação para Biomecânica, principalmente o professor Euclides, que sempre quis entender o processo do esporte, do movimento humano, a partir dessa visão bem detalhada, de se pensar esses sinais biológicos, os sinais biomecânicos, como interpretar isso e como dar essa contribuição para a sociedade, seja nos esportistas, seja nos praticantes eventuais. Isso é bastante interessante, né, Carol? Isso faz com que haja uma nova roupagem, uma nova visão de olhar matemática aplicada nos esportes. É isso mesmo? Sim, é, a gente, quando a gente fala que a gente está fazendo essa pesquisa e essa parceria, a gente tem que pensar que, claro, a gente está numa pesquisa, então a gente tem muitas variáveis que a gente analisa, a gente leva para essa parte mais matemática, né, tentar entender como é que está acontecendo isso dentro de uma série de tempo, dentro de toda uma amplitude de movimento que ocorre, né, por exemplo, o chute, que foi o enfoque mais do mestrado, por exemplo, do salto, do cabeceio, que já está voltado mais para o doutorado. Então, existem diversos movimentos, mas a gente tem que tentar entender esse todo e para entender isso a gente tem que levar em consideração algumas variáveis como estudar, por exemplo, a parte matemática, que é uma parte, por exemplo, para mim, um pouco mais difícil, né, por causa da questão da base, mas é importante, porque para a gente entender lá no final e poder realmente trazer alguma informação que possa pensar na prática, porque a gente precisa disso, né, levar essa pesquisa, essa informação para a sociedade, a gente tem que entender o que está acontecendo e trazer isso para a parte prática. E está sendo um trabalho bem interessante, por isso, até mesmo, dessa conversa que a gente está tendo com quem está na prática, porque, às vezes, a gente está observando tal aspecto que talvez é interessante para a pesquisa, mas não está tão relacionado com a prática. Então, tem que ter essa conversa, porque os problemas surgem da prática, surgem do que eles enfrentam na prática, né, o fisioterapeuta que está ali atuando, o treinador, então a gente precisa dessa conversa para que a gente consiga fazer essa avaliação da melhor forma possível. E as perspectivas futuras, possibilidade de um sanduíche no exterior, o professor Walter Herzog já demonstrou interesse nessa continuação dessa linha de pesquisa, quando eu estive lá junto com ele durante oito meses, eu queria que você falasse um pouco também dessa perspectiva, que é juntar conhecimento da sua base de formação, da fisioterapia, com a biomecânica agora, com a ortopedia, e levar isso para uma interação também com o laboratório no exterior. Essa parceria, né, que seria do doutorado Sanduíche, é algo que com certeza a gente está trabalhando para que ela ocorra, até porque, como eu citei anteriormente, a gente pega um problema, que é a prevenção de lesão, e a gente tem que olhar ela de diversos ângulos. Então, fazer essa interação da análise biomecânica, fazer essa interação com o que é a mecânica muscular, só que a gente não pode esquecer que a gente tem um alinhamento, né, pensando da parte geométrica, né, essa relação, esse ângulo que tem entre quadril e joelho, e isso, ele é levado em consideração quando um atleta, por exemplo, faz uma cirurgia, né, depois de uma ruptura, de um ligamento, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar correlacionado, porque não necessariamente um alinhamento está relacionado com uma alteração de equilíbrio muscular que possa levar para a lesão, mas como é que está esse grupo muscular, ele tem, não tem uma flexibilidade? Então, na verdade, é muita coisa envolvida e a gente está sempre querendo buscar entender um pouco mais para estar contribuindo exatamente com essa ideia, porque quando você pensa na prevenção de lesão, por mais que nós estamos trabalhando com o atleta de futebol, é uma ideia que você pode levar para outras modalidades, você pode levar para a sociedade em si, porque essa parte de estabilidade, ela é igual. A diferença é que o desempenho, se você pensar em desempenho muscular, as exigências são diferentes quando você leva em consideração uma modalidade da outra ou quando você compara atletas de indivíduos saudáveis. Mas a ideia do que é a prevenção de lesão, isso é uma ideia para todo mundo, é para a sociedade mesmo. Então, tentar entender mais o processo é importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aproveitando esse que você está falando de outras modalidades, eu queria que você falasse de perspectivas de aplicação em outras modalidades esportivas também. A gente começou uma parceria agora também com o pessoal do Tiro com Arco, no circo militar aqui de Campinas, onde tem o treinamento da seleção brasileira de Tiro com Arco. E a gente está tentando, está fazendo uma análise do movimento do Tiro com Arco, para entender melhor e ver como é que realmente ocorre esse movimento do ponto de vista do alinhamento, ocorre uma certa rotação aqui da região do cotovelo, como é que é o movimento de supinação e pronação, e se eu fizer um movimento um pouco maior ou da supinação ou da pronação, o que isso interfere em ativação muscular, porque se você tem uma alteração desse alinhamento, você pode estar alterando a ativação dos grupos musculares e aí está realizando de uma forma talvez não adequada o movimento e isso atrapalhar no desempenho desse atleta. Então é entender um pouco mais como é que ocorre o movimento a curto prazo e está também tendo essa conversa com o treinador, que ele também faz parte da seleção e a gente está tendo uma conversa também muito boa e contribuir com isso, porque você está vendo um movimento que às vezes a olho nu a gente não consegue perceber essa sutileza do movimento, mas quando a gente leva isso para a nossa análise cinemática desse movimento, a gente consegue ter essa percepção e está colaborando com a melhora do treino, a melhora do atleta na realização do movimento. Então também está sendo um... é inicial esse trabalho, ainda está caminhando devagar, tem a parceria também da professora Mariana e a gente está iniciando ainda, mas é um trabalho futuro que vai ser interessante, porque a gente tem que pensar nisso. Talvez se você alterar muito a cinemática, o movimento, você está ativando outros grupos musculares, você pode estar sobrecarregando articulações, então continua nesse enfoque de sempre prevenir lesão, que é a minha linha de pesquisa. Obrigado, queria agradecer muito a sua participação. O programa Pesquisa em Pauta, abordando o tema Métodos de Análises Biomecânicas, mostrando essa importância da interdisciplinaridade e dos vários enfoques sobre o movimento humano, mais especificamente em esportes e na dança. Métodos de Análises Métodos de Análises Biomecânicas Métodos de Análises viabilitativo AESTE Métodos de Análises Biomecânicas Métodos de Análises commandments